E galera, fala galera, é o Microsoft na área, eu já não sabia nem o que eu tava mais falando. Deixe logo seu like, se ativa o sininho, se inscreve no canal aí daquele modelo, mano, que hoje nós vamos começar os S2, tá ligado? Vamos ver o que vai dar, meu Deus do céu, mano, eu tô sentindo que vai dar ruim, mano. Tamo aqui com o Léo, cabeça de nós todos, Samuel, tomador de todinho, Lucas, o que só fica em último. Tô zoando. Ai, véi, não é não, véi. É porque o Lucas tá com azar, mano, o Lucas tá com azar, ele só pega carro ruim, mano, tá ligado? Ah, já sei com que carro que eu... É esse aqui mesmo, vai ter jeito, não. Eu vou que esse bichão aqui... Ô, gostei do nick do cara da live, o cara da live colocou Banu Muttley. Banu Muttley, gostei, gostei. Banu Muttley. Amei! Sobe pro Banu Muttley. Tadinho. Opa, eu voto, hein? Vamos lá, valeu, Iago Ribeiro por seguir a gente, lembrando vocês que nós estamos na The Live, beleza? Mano, o primeiro link na descrição. Então, só que o link tava zoado, porque o YouTube não tá deixando eu ter o link aqui, beleza? Então, é... Me procura aí, vai tá aqui, assim, TheLive.tv barra Microsoft. Baixa o aplicativo, você que tá no celular. E vambora, mano, vambora. Peguei uma Bugatti aqui. Eita, pra nós começar a ver. Hã? Pegou a Bugatti Veneno? Peguei uma Bugatti Veneno. É. Essa daqui é uma Bugatti Veneno. É só quem é antigo do canal sabe o que é Bugatti Veneno, né, véi? É. É, Bugatti Veneno é zica, hein? É. Vambora. Vambora Guinness, pôs. Ele tá de noite. Nossa, tem uma centenária aqui, véi. Pelo amor de Deus. Errou. Errou. Eu vou de EB 110, irmão. Vamos ver que vai dar. Eu tô em Huracan ST. Nossa, tem duas Huracan ST junto com a minha. Bora. Eu recomendo é pegar um caudal aqui, eu acho que eles são dicas pra fazer esse lance. Não vou ter que achar nada, porém, tá porra? Onde tá achando? Exatamente. Tá bom eu tomar dois todinhos profissionais, véi. O Godeiro, pra caralho. Sai, Pagani. Ele é meu abrindo tudo, Pagani. Oh, meu EB pelo menos tá fazendo uma furguinha. Quase que eu errei. Eu também. Saca, Pagani. Mano, que Pagani chato, véi. Pra que freia na bot? Na moral, o que que os botes freiam? Nossa, foi todo mundo, véi. Ele também desceu lá, lá na casa das alas? Foi. Uhum. Caralho, vai parar de fazer curva, mas não? Meu Deus. Olha o louco. O carro tem curva. A minha EBzinha tem, a minha EBzinha tá andando bem. Uh, lasqueira. Não, 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 não. Tá ótimo. Sai de pariu. Errou. Uh, passei direto. Por que que, por que, que diabos? Por que que diabos? O, o Forza tem que te reiniciar sozinho na hora que você não quer. Por que? Ah! Passou uma centenária aqui. Bora, gente. Dá pra nós ganhar. Preciso que vocês façam mais gente aí. Dá mesmo. Só o Lucas não passando. Ele vai depois buscar aqui. Opa! Tchau. Não, 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 véi. É frio. Ah, tu tá de sacanagem. Mano, essa curvinha ali é chata, tá? Tchau. Ah, a gente tá ganhando. Tão ganhando. Falta só um Ford. Pera aí que eu, daqui a pouquinho mais eu tô chegando no bot. Nossa, mano Aí, passei o Ford Ah, porra Mano, meu carro anda demais Mas ele faz curva, não sei como Aqui, ó Opa Nossa, velho Eu tenho que virar em 42, cara Cada um, essa meta aí é só É só sua É, eu já virei a minha Rapaz, o Hunnigan O Hunnigan tá vindo a minha bota Esse Hunniganzinho aí tá me dando muito Opa, só foi os dois Não, 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 não É, velho De S2 fica mais gostoso, tá Uma hora e adeus Ui, cai Pô, mano Eu fiz de um tudo pra não cair Continua nessa mesma posição aí que tá todo mundo, acho que é bom Ah, é Dá pra não errar aí Não, meu, eu quero Eu quero Eu quero Minha primeira posição de volta Vem cá, bote Vem cá, bote Vem aqui, vem Obrigado Ah, mas é o relatório Meu carro não freia É, mano, terceiro porque meu carro Terceiro porque meu carro não freia Tá ligado? Não freia Busquei não Cheguei em quinto Chegou em quinto Caramba, velho Não, mas tá bom Ganhamos Ganhamos, ganhamos Se ganhamos, tá bom Ganhamos, ganhamos Caramba, velho Vamos pra segunda corrida aí Que essa daqui Eu vou falar com você Essa não Se eu não tivesse caído, Léo Duas vezes A gente tinha ganhado Pois é, velho Eu também caí duas vezes Você caiu duas vezes? E aquelas curvinhas Eu caí duas vezes Nossa, vamos lá Vamos pra próxima corrida Vamos pra próxima corrida Meu Deus do céu O que será que será? Minha batonzinha tá andando bem Eu também vou de EB Meu EBzinho tá andando bem também Tá fazendo curva Só não tá freando Tá precisando calibrar Só acelerar Só a freadinha Precisando calibrar De nada, sabe? De nada Eu tenho uma P1 aqui Mas eu não vou arriscar Vou de Desafio é fazer corrida De primeira pessoa E Hot Wheels Ficou maluco? Ficou louco? Não, o cara sai com dor de cabeça Não, eu vou sair com dor de cabeça daqui Não, isso é quando a gente conseguir fazer a corrida, né? Se a gente conseguir fazer corrida Exatamente Vinagre na carne 23.11 Salve Vambora É nóis, Vinagre Bora Começa, hein? Vamos queimar Você tem que me segue, velho Aqui Nossa, eu sou o último, mano Nossa Tem que me segue com o One, velho É mesmo Tem um Agera Tem um Agera e o One, fi Nossa Nossa O Agera e um One, velho Tristeza Bora Essa área é R8 Pelo amor de Deus Mole, não faz isso não, leu Mole, o que eu tentei passar por dentro do bote? Você me julgou pra fora Não Eu já tava lá dentro Eu já tava lá dentro Já, rapaz Eu não vi Corrida de... Corrida de recuperação Vambora O bom é que os 10s fazem bastante cura O bom é que os 10s fazem bastante cura O bom é que os 10s fazem bastante cura Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, porra Acima do bagulho Agora reseta, filha de uma zunha Mas foi embora Pô, mano Não reseta, velho Tô ficando chateado Vai dar reja isso aqui hoje, hein Eu vim por por isso daqui Ah, não O carro não vira não Nossa senhora Mas eu vim para Na curva Não Ah, não É, é, não Ah, que bugado Oi Da hora Agora eu buguei Ah, mano Aê Olha que carro Filho do capeta É, mano Vambora Vou ter que me concentrar aqui Se eu quiser chegar um pouco mais na frente 76%, não vai dar não Oh, que que foi isso? Vai passar Eu voei Eu voei Pelo fato de eu voar Ah, o, 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 o Hot Wheels me spawnou pra debaixo, pra baixo de novo Ah, mano, vou tomar NC, velho, não é possível É, eu vou ter que botar o meu pneu Hot Wheels aqui também, porque não dá não Ganhamos pelo menos? Não 2,750 contra 500 Nossa Essa aqui foi horrível O que mais me ferrou foi aquele início, não O que mais me ferrou foi você me jogar lá pra baixo Não, eu não te joguei Eu passei por dentro, só que daí tu veio junto Ai Foda Vamos lá, vamos mais uma Nós ganhamos uma Ganhamos outra Perdemos outra Agora é a nega Tá? Vamos lá Então, a LaFerrari É, é Vai dar ruim Vai dar ruim A LaFerrari faz curva, hein, velho Ah, pior que faz Tem mais um QN segue um ano aqui É nóis, Jão Tamo junto, amigo Feliz aniversário pra tu Ah, FX FXXK FXXK É, o FXXK 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 Não faz tanta reta, não Ela só faz curva Ela só faz curva Ô, meu Deus do céu Carro Muito bem Eu tô na briga com a 599XX aqui Tô vendo Tô vendo Ela foi com a parede Tô vendo Moreno Nossa, cuidado com a parede do outro lado aqui Nossa, velho Eu fui embora Foi Eu ainda falei Cuidado com a parede Não Não é cuidado com a parede Cuidado com não tinha parede, né? É É, eu perdi a tangência da curva É, eu perdi a tangência da curva Ô, meu Deus do céu Vai, Evo Ô, velho Saiu pra aqui Saiu pra dentro Vai, Evo Véi, tem uma aventador e uma FXXK comendo eu aqui, mano Tem uma aventador e uma FXXK comendo eu aqui, mano Uma aventador e uma FXXK comendo eu aqui, mano Vai, vai devagar, vai devagar É, devagar É, devagar É, devagar É, devagar Ai, meu Deus do céu, Berg Nossa, o tamanho quase caiu daqui É, devagar, é, devagar Devagarinho Levei, porra Como é que é, como é que é que faz o Meu Deus do céu, meu pai pinou Eu vi Ganhamos? Ganhamos Segura essa mãe Ô, o Léo ainda O Léo passou o Samuel ainda no finalzinho Ai, velho, essa daqui foi top Nossa, mano Essa bugatizinha Essa bugatizinha tá boa, viu, mano Peguei a manhã dela Gostei, viu Gostei dessa bugatizinha Ganhamos a nega Ganhamos a nega, tá bom Mano, é nóis Vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou